Então vamos começar aí a nossa terceira parte do nosso vídeo, né? Na segunda nós terminamos aí a parte, agora nós vamos fazer o caseado. Lembra que aqui na carreira de ponto alto a gente começou fazendo a carreira pegando somente na alcinha de baixo, né? Agora é hora da gente começar pegando na alcinha de cima que sobrou aqui. Então eu vou colocar o meu barbante aqui, ó, tá? No primeiro, aqui já é o arremate. Então aqui nessa primeira, ó, pegando essa primeira alcinha aqui, nessa primeira alça, opa, nós vamos fazer aqui, opa. Vou fazer aqui uma correntinha, né? Aí eu vou fazer aqui na próxima aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Se quiser fazer uma corrente, pode fazer, se eu for muito apertado, se não, só faz ponto baixo, tá? Em cada argolinha dessa a gente vai trabalhar um ponto baixo. Ó, naquela argolinha que a gente trabalhou, a carreira de ponto alto só de um lado, agora a gente vai trabalhar a outra argolinha aqui, ó. Tá vendo? Pegando somente essa alcinha. Tá? Então toda essa carreira aqui nós vamos trabalhar só pontos baixos, ok? Ó, só pegando na argolinha aqui, ó. Porque vai ficando dessa forma, ó, que a gente corta esse pedacinho pra não ficar feio. Cortar de uma vez. Então vai ficando assim, ó, dessa forma, tá vendo, ó? O ponto baixo. A hora que você colocar ele vai pesar pra baixo assim, tá? Então, nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar em volta todinha na parte de cima aqui, fazendo ponto baixo. Vou fazer a minha aqui, é só repetindo e já volto. Finalizando aqui a carreira, ó. Faz um ponto baixo aqui. Aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Pera aí. Quatorze, quinze, dez, seis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma. Vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma. Trinta e duas, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Quarenta correntinhas e vou cortar o barbante Aqui no finalzinho eu vou dar um nó nesse finalzinho aqui pra ficar arrematado direitinho Dá um nozinho bem no final da correntinha, tá vendo? Aperta, finalzinho, corta bem no pontinho Aqui do outro lado a mesma coisa A gente vai prender o barbante Aqui no vermelho Pegando aqui no meio Prende o barbante aqui Faz uma correntinha e vai fazendo corrente trançando essa pontinha aqui Pronto, arrematou Vou fazer novamente quarenta correntes Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Pronto, fiz quarenta pro outro lado Novamente vou dar aqui um nozinho no finalzinho da corrente Bem no finalzinho Agora aperta bem Corta fora o barbante Agora aqui em cima Onde a gente vai Onde finalizou, tá vendo? Aqui Nós vamos prender Correntinhas também Só que aqui nós vamos fazer correntinhas brancas Com barbante branco Então eu vou prender aqui Eu prendi desse lado primeiro Aqui é onde fecha lá a borboleta do botijão Onde fica aqui aquele negócio do botijão Esqueci o nome E aqui a gente vai amarrar Então aqui a gente vai prender aqui Fazer correntinha Pra amarrar aqui Pra não cair a Tá vendo? Aqui é do leque, né? Então aqui, ó Tá vendo? Ó Eu vou prender aqui o barbante E trago aqui Pra gente ir arrematando junto Aqui, ó Essa pontinha Entendeu? Ó Pronto, arrematou Aqui também eu vou fazer umas 30, 40 correntinhas Tanto aqui Como aqui do outro lado Vou prender aqui também, ó Nesses dois pontos altos Aqui, tá? Igual eu fiz aqui, ó Os dois pontos altos Prendi aqui Tá? Eu vou fazer então 40 correntinhas pra cada lado E já volto Então olha só Coloquei aqui, ó Tá? Nessa parte aqui Se ficar uma pontinha aqui aparecendo É bom cortar Pra não ficar Ó Se você tiver uma cola aí Passa uma cola aqui no lugarzinho Então Então na parte de cima Pra fechar aqui em cima Eu coloquei As correntinhas E aqui No caseado Coloquei correntinha Aqui embaixo Pra baixo Não precisa colocar Porque ele fica bem fechadinho, tá? Essas duas aqui É só Se você não quiser colocar vermelha Coloca só aqui em cima também Fica legal Só pra A capa não cair, tá? Agora nós vamos fazer As flores São três flores E seis folhas Então nós vamos fazer aí As flores E as folhas E eu volto depois Pra gente aplicar Na nossa capa aqui Do botijão, tá bom? Então segue aí Fazendo as flores E as folhas E depois eu volto Pra gente aplicar direitinho Aí na nossa capa, ok? Pra fazer Laçadinha inicial Botar as folhinhas aqui Vou fazer aqui Doze Correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Vou pular primeiro E na segunda Eu vou fazer um ponto baixo Na próxima correntinha Eu vou fazer Meio Ponto alto Puxa tudo de uma vez Na próxima correntinha Eu vou fazer Um ponto alto Na próxima Eu vou fazer Outro ponto alto Então são dois pontos altos E agora eu vou fazer Ponto alto duplo Que é duas laçadas Na agulha E vou fazer assim Puxo duas laçadas Puxo duas laçadas Puxo duas laçadas Novamente Na próxima correntinha Vou fazer Outro ponto alto duplo Puxo de duas Em duas laçadas São três Total de três pontos altos Duplo Tá Ó Ficando Dessa forma Ó Tá Agora a gente vai fazer aqui Dois pontos altos Um E dois No próximo Meio ponto alto Puxa tudo de uma vez E na próxima correntinha Um ponto baixo Tá Opa Então veja Deixa eu só fechar Essa correntinha Ficou muito larga Ó Ponto baixo Então veja Se você quiser também Você já pode usar A folhinha Desse jeito aqui Tá Mas aqui é um lado Da folha E nós vamos Para o próximo Lado da folha Vou fazer aqui Duas correntes E no mesmo lugar Vou segurar Esse Coisinha aqui Ó Onde nós fizemos O ponto baixo Vamos fazer aqui O ponto baixo Né Aqui nós fizemos O meio ponto alto Vamos fazer Meio ponto alto Onde fizemos O ponto alto Vamos repetir Nós vamos repetir O que nós fizemos Do outro lado Vamos fazer Desse lado aqui Ó São dois pontos altos Né Segura o pedacinho Para arrematar junto Ó Agora aqui nós vamos Fazer os três Meio ponto Os três pontos altos Duplo É duas laçadas Na agulha Tá Ó Muito fácil Gente Fazer essa folhinha Muito fácil Mesmo Ah Pera aí Deixa eu ver Eu vou falar Uma coisa com vocês Olha só Olha que fácil Que é E olha como vai Ficando linda A folha Olha Aqui a gente vai Repetir Tá É tudo repetição Do outro lado Que é um ponto alto No próximo Mais um ponto alto No próximo O meio ponto alto Puxa tudo E aqui no próximo Um ponto baixo E olha só Ela fica meio Com bocadinha Fica É só você esticar Ela um cadinho Ó Ó Ó Tá vendo Que ela fica Olha que linda Que fica a folhinha Gente Agora aqui Pra não ficar Meia torta Você vem aqui Ó Tá vendo Pega duas Laçadinhas E faz aqui Um ponto baixíssimo Pronto Ficou a folhinha Certinha Você quer fazer cabinho Eu sempre faço Cabinho Né Umas quatro Correntinhas Quando eu vou colar Ela Que não precisa Do cabo Não vai precisar De aparecer O talinho Dela Se você quiser Colar ela No tapete Mas você quer O talinho Você faz Umas quinze Correntinhas Tá A minha Vai ficar Saindo da flor Tipo assim Ó Vai ficar Assim ó Saindo Debaixo Da flor Então Eu não vou Fazer o cabinho Por que Que eu faço Quatro Correntinhas Porque ela Ajuda a firmar Na hora De colar Tá Aqui eu corto Fazer a laçadinha Inicial Aqui ó E vou fazer Aqui Seis correntes Uma Duas Três Quatro Cinco Seis correntinhas Vou fechar Aqui na primeira Correntinha Com um ponto Baixíssimo Aqui eu vou subir Uma Duas Três Altura de um ponto alto Mais duas De espaço E vou trabalhar Aqui dentro Um ponto alto Ó Vai ficando assim Tá vendo Então ficaram Três correntinhas Pra formar o ponto alto E duas correntinhas De espaço Duas correntes E um ponto alto Aqui dentro Você já segura Aquele pedacinho Pra ir arrematando Ele junto Ó Duas correntes E um ponto alto E assim eu vou Trabalhar o total De oito Espaços Tá Oito espaços Aqui nós já temos Um Dois Três Eu vou fazer o total De oito Pronto Fiz sete Agora com mais duas Correntinhas São oito Né Aqui eu vou contar Uma, duas Na terceira Correntinha Eu vou fechar Com um ponto Baixíssimo Tá Vou passar aqui Pra dentro Com um ponto baixo Vou subir Duas correntes E vou fazer Aqui Três Pontos altos Um Dois Dois E três Três pontos altos Vou fazer mais duas Correntes E aqui dentro Mesmo Vou fazer um ponto Baixo Então vai ficando Assim as pétalas Assim ó Passo pro próximo Espaço Com um ponto Baixo Subo duas Correntes Trabalho mais Três pontos altos Um Dois E três Duas correntes Aqui dentro Mesmo Faço um ponto Baixo E assim nós vamos Fazer o total De oito Pétalas Né Olha só Vai ficando As pétalazinhas Dessa forma Ó E aí eu vou fazer Oito pétalas E já volto Então olha só Finalizando as duas Correntinhas Fecho aqui Com um ponto Baixo Então ficou O total De Ó Você pode usar Essa florzinha Aqui ó Até pra aplicar Em tapete Se você quiser Aqui eu vou Alongar o fio E vem aqui Atrás ó Tem um Um ponto Baixo Então vai ter Duas alcinhas Ó Você vai pegar Um alcinha Aqui No início Aqui no início É difícil Tipo ó E vai puxar Aqui Um ponto Baixíssimo Que eu vou fazer Uma Duas Três Corrente Você vem aqui ó No ponto baixo Tá vendo Lá do avesso Vai pegar as duas Alcinhas Aqui ó Meu ponto apertar Ó E faço aqui Um ponto baixo Duas Três Corrente Vai no próximo Ponto baixo Aqui ó Tá vendo Vai ter duas Alcinhas Aqui ó Ó Essa E essa E essa Tá vendo Agora faz um Ponto baixo Três Correntes Vou na Pronto baixo Ó Vem aqui Pega uma Laçada Pega a outra Ó Faz um Ponto baixo E assim eu vou Trabalhar Toda a volta Fazendo essas Argolinhas Chegando aqui ó Você vai pegar aqui Na primeira E dentro aqui ó E vai fazer um Ponto baixo Passa pra dentro Da argolinha Com um ponto baixo Sobe duas Correntes E aqui dentro Nós vamos fazer Quatro pontos altos Um Dois Três E quatro Quatro pontos altos Duas Correntes E faço um Ponto baixo Ficando dessa Forma Passo pra próxima Argolinha Com um ponto baixo Faço duas Correntes E faço Quatro pontos altos Um Dois Três E Quatro Duas Correntes Faço um Ponto baixo E assim a gente vai repetir As pedlazinha Toda em volta Tá Ó É só repetindo E você que ainda não é inscrita No canal Convido você a se inscrever No canal Cristina Coelho Alves Tá Que tem vídeos de crochê Todos os dias Esse vídeo é da flor O próximo vídeo vai ser O da folhinha Pra nós aplicar Na capa do botijão E na segunda-feira Vai ter o vídeo Da capa do botijão Tá Então É modelo diferente Que ainda não tem no Youtube Modelos Né Bem diferente Então pra você não perder Então pra você não perder Você se inscreve no canal Tá E não deixe de ativar o sino Tá Porque só você se inscrever Você não recebe as notificações Você precisa se inscrever Aí do lado Assim que você se inscreve Aparece um sino Onde você clica E aí você Quando eu postar o vídeo Você recebe em primeira mão Você pode ver que você É uma das primeiras Ou a primeira A visualizar o vídeo Tá E também Existe os outros canais Aí Cristina Vida Real Cristina Empreendedora Cristina Coelho Empreendedor Digital Então vai lá e conheça Também esses outros canais Quem sabe você também Não quer trabalhar Como eu Tá bom E compartilha o vídeo Aí também Nos grupos Que você faz parte Os grupos do Facebook Do WhatsApp Aí com a galera Aí que tá Iniciando no crochê Ou mesmo Já as artesãs Aí Né Que essa flor É muito boa Pra aplicar em tapetes Então Não deixa aí De se inscrever Pra você não ficar Por fora Quando eu entrar ao vivo Você recebe Cristina Coelho Aves está ao vivo Então você não fica Por fora dos assuntos Aqui do canal Tá bom Eu vou finalizar Então a minha flor Ó É muito fácil Não tem segredo Essa flor É só ir repetindo A mesma coisa Ó A última aqui Duas correntes Quatro pontos altos Duas Três Quatro Duas correntes Faz aqui Dois pontos É Ponto baixo Duas correntes E ponto baixo Faço uma correntinha Pra cortar fora aqui O barbante Ó Puxa aqui Aí em vez de você Trazer o fio Pra cá Você traz o fio Pra essa pétala aqui Por quê? Pra não ficar A pétala aberta Entendeu? Ó Você traz ele aqui Pra dentro Ó Se você não conseguir Com a agulha de crochê Pega uma agulha De tapeceiro Pronto Ó Tá vendo? Ela já uniu Uma pétala na outra E agora Vamos passar toda Aqui em volta Mas primeiro A gente vai acertar As pétalas Ó Você faz assim Ó Pra ela ficar certinha Todas iguais Ó Essa aqui também Você dá uma Ó Coloca o dedo Assim no meio Pra formar A pétalazinha Pra cima Porque ela fica Meia dobrada Pra baixo Ó Pra ficar certinha Tá vendo? Olha que linda Que fica Aí eu vou Tirar essa pérola Aqui ó Pra gente colocar Nessa daqui Pra mostrar pra vocês Eu uso a metade Da pérola E uso a cola De jeans Da Crilex Tá? Vamos colocar aqui O passa-fita Né? Eu fiz uma corrente Aqui Uma correntinha Com 150 Correntinhas Um cordãozinho Com 150 Correntinhas E deixei aqui Sem arrematar Porque se precisar A gente acrescenta mais Então eu vou pular Vou colocar na penúltima Carreira Tá vendo? Deixa eu começar Do outro lado Aqui ó Na penúltima carreira Tanto faz De um lado Ou do outro Você achar melhor Tá? Se você tem dificuldade Aí pra colocar Você coloca Uma agulha de apesseio Então aqui ó Essa última não Aqui ó Tá bom? Então eu vou entrar Aqui ó E vou pular De dois em dois pontos altos Ó De dois em dois pontos altos Eu vou colocando aí A fitinha Tá? Vou colocar toda a volta E já volto Pra gente Aplicar as flores Ó Ó Tá vendo? Vai ficando assim Tá? Eu vou colocar então Em tudo Depois a gente vai Colocar a capa Lá no botijão Pra ver os locais Que vai aplicar As flores Tá bom? Então pessoal Ó Finalizada a nossa capa Só daí Bibi Finalizada aí A nossa capa Olha o trometido Passando na frente Olha como que ficou A nossa capa De botijão Olha só E pra aplicar a flor Tá? Tá sem a pérola ainda Porque eu vou colar Tudo junto Então você vai Colocar ela no botijão Tá? Certinha E vai Marcar onde você Vai colocar a flor Tipo essa daqui Vou colocar aqui Se você quiser colocar aqui embaixo Mais uma Duas Igual da foto Pode ser Eu vou colocar Só essa flor aqui em cima Tá? Mas se você quiser fazer Igual da foto É só colocar mais pra baixo Aí São três flores E seis folhas Agora olha só Olha como ficou aqui em cima Perfeito Muito bem Agora deixa eu falar com vocês Deixa eu virar aqui Mostrar pra vocês Ó Nós fizemos aqui Né? A laçadinha Pra amarrar aqui em cima O finalzinho Do arremate aqui Se você não quiser Fazer essas correntinhas Aqui Desse ponto vermelho Não precisa Por quê? Porque tem essa daqui Ó O passa-fita Eu tinha esquecido Dessa passa-fita aqui Então essa daqui Não precisa Não precisa você colocar Tá? Pode tirar fora Se quiser E tem o passa-fita Já fica Olha Fica fechadinho No botijão Ó Tá vendo? Fica fechado Não tem Perigo dela abrir Então eu coloquei Essa aqui a mais Né? Mais pra enfeite Mas não tem necessidade E essa aqui sim Eu passo a fita De baixo Ó Aí sim Fica muito show Então olha Gente Ficou muito bonita A foto A capa Né? E olha que linda Espero que vocês gostem Se ficou alguma dúvida Deixa uma mensagem Aí abaixo do vídeo Tá? Compartilhe o vídeo Com as suas colegas Suas amigas No whatsapp Nos grupos De crochê E não deixe De se inscrever No canal Tá gente? Se inscreve no canal Ativa o sino Marca a opção Todas Tá? Compartilhe Assim pra vocês verem Olha que linda Que ficou Ficou maravilhosa Eu adorei E aí Foi atendido Atendido O pedido Das meninas Aí do grupo Né? Vai fazer como desafio Do grupo E assim Ficou pronta A nossa capa Do botijão Tá bom? E lembrando Essa aí Eu só coloquei A flor Mas depois Você coloca As outras duas Mais pra baixo Tá bom? Então Um forte abraço Se qualquer dúvida Me chama No whatsapp Trinta e dois Eu vou deixar Abaixo do vídeo Pra vocês conferirem E confira aí Os outros Da flor E da folha Tá? Já tá tudo aí Certinho Um forte abraço Nos veremos No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau